Então vamos lá galera, que hoje tem show do Richarlison, mas a gente vai fazer o gol antes aqui no mercado, eu vou mostrar para vocês qual que é o meu próximo trade ou meus próximos trades aqui então. Vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo galera. Só para avisar vocês também aqui, eu estou lançando o grupo VIP aqui do canal, quem quiser participar, você pode participar gratuitamente se você é um trader já afiliado aqui. Então essas são as corretoras que estão valendo, vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo para você participar desse grupo, vale muito a pena, vai ficar bem bacana porque algumas coisas não estarão no YouTube aqui, eu vou estar falando dentro do grupo VIP, beleza galera? Então vamos falar do Bitcoin, que é o que interessa, a gente tem que marcar esse gol aí, então daqui duas horas vai começar o jogo do Brasil, mas eu estou com alguns trades aqui para o Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente. Então galera, eu comentei para vocês que essa zona aqui para o Bitcoin não estava interessada em ficar posicionado, está bastante arriscado essa região aqui, por vários motivos que eu já tinha mencionado para vocês, o RSI aqui subindo, aqui topos ascendentes, isso aqui acontecendo aqui pessoal, não me deixa muito animado para ficar posicionado, o risco é bem alto, porque também esse pequeno está esticado, então esse é o ponto todo. E eu comentei para vocês que eu estou interessado em me expor aqui e fazer uma nova compra para o Bitcoin nessa zona aqui dos 15 mil e 15 mil e 900 dólares, e de fato eu estou com uma ordem posicionada aqui agora, vou mostrar para vocês exatamente isso. Então essa região aqui, apesar de a gente ter visto aqui no TRDR, ter visto o open interest subindo aqui, com o long short ratio caindo pessoal, eu acabei não me interessando aqui ficar exposto, porque é bastante arriscado, e vou buscar uma nova compra aqui e buscar vendas nessas zonas a partir dos 16 mil e 800 dólares. Então eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou fazendo aqui agora nesse momento, basicamente é isso aqui que eu estou de olho. Primeiro, é importante vocês olharem também aqui o CPR mensal, que é um indicador que eu sempre comento para vocês. Aqui a gente pode ver o CPR mensal, galera, a gente está... Desculpa o gráfico poluído aqui, vou tentar melhorar nos próximos vídeos, prometo para vocês, mas está bem corrido aqui para mim. Então o CPR mensal, a gente não perdeu essa zona aqui dos 15 mil e 400 dólares, então é uma zona aqui que vale a pena a gente botar nossos tops abaixo dessa região, quem quiser entrar em compra tem que botar o stop aqui abaixo disso, eu acho que seria importante dar uma margem maior aqui, inclusive. É tudo questão de risco retorno, então a gente tem que avaliar qual é o risco que a gente vai querer tomar para o retorno possível. Então para mim, que agora é essa zona que é importante de suporte, mas eu estou de olho aqui para fazer compras antes disso, eu acredito que o Bitcoin possa buscar essa zona aqui dos 15 mil e 950 dólares até a região dos 800, 15 mil e 800, eu vou mostrar para vocês aqui porquê. Então essa zoninha aqui que eu estou de olho em fazer compras aqui, vou tentar fazer um outro retângulo aqui, essa zona que eu estou interessado em comprar Bitcoin, está com um alvo aqui de venda nessa região dos 16 mil e 600 para cima, 16 mil e 800 eu estou de olho para realizar vendas para o Bitcoin. A gente também tem aqui, de novo, o CPR é um alvo também, então para mim que seria uma compra para retestar essa zona aqui dos 16 mil e 600 dólares. Então por que eu estou querendo fazer isso? Por que o André está querendo fazer esse trade aqui? Porque, galera, a gente tem liquidez sendo formada nessa região. E pasme aqui, mostrando para vocês o indicador que tinha parado de funcionar aqui da Highblock, eu falei com o CEO da empresa, o indicador voltou a funcionar, que é esse indicador aqui dos pools de liquidação da BitMEX. Se vocês darem uma olhadinha aqui, a gente tem liquidações aqui para a BitMEX. Deixa eu só mostrar aqui, tentar botar os valores para a gente ficar aqui claro. Não vai aparecer os valores, mas aqui a região dos 15 mil e 900 dólares, exatamente, a gente tem aqui um pool de liquidação formado para a BitMEX. Então é um ponto que a gente pode, assim, fazer uma ordem de compra ou quem está em shorts aqui, em short aqui, realizar nessa região. Eu estou já num short do Bitcoin aqui que eu abri nessa região, próximo dos 16 mil e 260 aqui, vou mostrar para vocês porque eu abri nessa região, tem uma ordem de short mais acima para realizar nessa zona aqui. Então é um short pequeno só para poder tentar aproveitar esse movimento do mercado aqui. Então essa região dos 15 mil e 900 tem esse pool de liquidação da BitMEX, que é um pool importante, mas não tão forte assim. Aqui na Binance, galera, vamos olhar aqui na Binance, então 12 horas aqui, o hitmaps de liquidação da Binance, a gente pode ver. Olha só, essa região dos 15 mil e 900 aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver direitinho aqui no vídeo, vou tentar até mudar, inclusive, a minha tela para o outro lado para não atrapalhar vocês aí. Então aqui a gente pode dar um zoom nessa região, olha só, vou dar um zoom aqui. Essa região dos 15 mil e 950 dólares é o ponto que eu estou já começando a abrir aqui ordem de compra e realizar shorts. Qualquer short que esteja aberto eu vou estar realizando nessa zona aqui. Até essa região aqui dos 15 mil e 800 aqui mais ou menos vou estar interessado em realizar compras para o Bitcoin e meu stop vai estar abaixo aqui, provavelmente abaixo dos 15 mil e 400, tá? Alvo aqui a gente tem a região dos 16 mil e 475 até a região aqui dos 16 mil e 800 dólares, tá? Lembrando aquele ponto do CPR mensal também, tá? Mas tem aqui bastante região, nessa região dos 16 mil e 475 já tem um ponto importante, mas eu estou de olho mais a partir dos 16 mil e 600 até os 16 mil e 800, tá? Olhando aqui os 7 dias para o Bitcoin, vamos dar os 7 dias aqui para fazer um zoom nessa região aqui, e olha só por que a gente vai fazer essa queda aqui também. Obviamente tem a questão da correlação SP500, mas a questão, a SP500 ela dá um impulso para o Bitcoin buscar também a liquidez em pontos importantes, né? Ajuda os market makers aí a fazer, a levar o preço para essas regiões. Então a gente tem aqui essa região dos 15 mil e 950 como ponto bom de entrada aqui, tá? Para o Bitcoin. E para realizar aqui nessa região dos 16 mil e 800 até a região aqui dos 17 mil e 200 dólares, tá galera? Então esse aqui é o meu trade, tá? Que eu estou de olho para o Bitcoin. Então a gente tem um suporte aqui entrando nessa região aqui do TRDR. Dá para olhar essa região aqui dos 15 mil e 800 dólares. Temos também suporte. Então vai ser a última aqui, ordem de compra que eu vou estar posicionando para o Bitcoin aqui nesse trade, tá galera? Então, resumindo aqui para vocês, o que eu estou fazendo, né? O André está aqui, nessa primeira queda aqui, nessas regiões de Fibonacci, eu já posicionei ordens de short aqui, nessa pernadinha que a gente fez aqui, regiões de Fibonacci, tá? Então eu peguei já aqui o primeiro short nessa região aqui dos 16 mil e 250 e estou com shorts aqui até essas regiões aqui, nessas regiões acima, tá? Com ordens escalonadas de short. Caso o Bitcoin pegue essa região aqui dos... essa compra aqui dos 15 mil e 900, eu vou fechar essas ordens aqui, tá? Não vou deixar as ordens abertas não. Então essas ordens estão abertas temporariamente. Se pegar aqui, eu vou tentar surfar até essa região aqui dos 15 mil e 900 dólares. Então fazer esse short aqui, esse é o movimento que eu estou interessado, abrir as posições aqui nessas regiões para surfar aqui até essa zona aqui dos 15 mil e 900 dólares. Então esse aqui é o primeiro trade que eu estou aqui já posicionado tentando buscar essa oportunidade. Depois eu vou estar aqui então interessado em fazer long nessa região aqui dos 15 mil e 900 dólares e vou realizar esses longs aqui provavelmente essa região dos 16 mil e 600 para cima aqui, tá? Então a gente tem que buscar aqui agora um risco retorno para o Bitcoin. Se a gente puxar aqui o nosso... nossa ferramenta de posição de long aqui, long position, eu vou estar interessado então em entrar aqui nessa zona aqui dos 15 mil e 900 dólares para o Bitcoin, preço médio aqui, né? O meu stop tem que ficar aqui então abaixo dessa região dos 15 mil e 400 dólares, pelo menos. Então vou estar interessado aqui em realizar esse trade nessa região aqui dos 16 mil e 600, primeiro alvo. E a gente pode sim buscar aqui a região dos 17 mil dólares. Acho que pode ser um alvo interessante também. Acho que é bem possível do Bitcoin buscar esse alvo, mas acho que é interessante o que a gente pode fazer aqui também é esperar o Bitcoin buscar essas regiões aqui e ver de fato essa entrada sendo bem realizada para a gente então poder subir inclusive o nosso stop loss, tá? O que eu gosto de fazer aqui nesses trades aqui, no caso é tentar subir o meu stop loss para reduzir o meu risco e tentar realizar um pouquinho que cubra, né? Cubra esse meu stop loss, fazer uma parcial para cobrir o stop loss. Então esse aqui é o meu trade para o Bitcoin nesse momento, tá? O que eu estou buscando fazer. Vamos ver se vai dar certo, se eu marco esse gol aí na Copa, tá galera? Então basicamente o que eu tenho para vocês é isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para eu apoiar aí, tá? Se inscreve no canal se você não está inscrito, participe do grupo do Telegram, tá galera? Então qualquer novidade aviso para vocês aí, tá? Mas esse aqui é o update rápido. Eu sei que vocês estão ansiosos para ver o gol do Richarlison de hoje, mas eu vou dar aqui minha opinião. Eu acho que o Brasil, apesar de acreditar no Brasil e apostar para o Brasil, eu vou dar aqui, eu vou fazer o meu palpite que vai ser 1x0 para a Suíça, galera. Vamos ver se vai acontecer isso aí, tá? Eu sou um cara que gosta de apostar contra os traders aí no mercado. Tá todo mundo postando para o Brasil, eu vou postar para a Suíça aqui, vamos ver se é o... O que acontece? Vai ser um head, né? Eu vou fazer um head aqui, Brasil e Suíça. O meu head é o seguinte, o que é uma operação de head para quem não sabe, tá? Eu vou dizer para vocês o que é esse head. É o seguinte, galera. Para quem quer entender o que é uma operação de head, é interessante. Eu vou postar contra a Suíça, vou postar para a Suíça, porque é o seguinte, se o Brasil ganhar, eu perco o dinheiro, mas faço festa, eu fico feliz. Se a Suíça ganhar, eu fico triste pelo Brasil, mas ganho uma grana, entendeu? Então, eu vou sair feliz de tudo que é jeito, entendeu? Essa aqui é a estratégia desse head que eu vou fazer na Copa aí. Desejo para vocês, então, aí, pessoal, bons trades, sucessos, operações, participe do Grupo VIP, não deixe de aproveitar e a gente se vê, então, aí em breve. Um abraço. Tchau.